Sexta-feira é dia de música no BG. Hoje a gente recebe o cantor e compostor Wagner Moura. Ele já participou de vários festivais e foi premiado nas categorias Melhor Canção e Melhores Arranjos. Quem vai apresentar o artista pra gente é o Ronison Pinheiro, que também é um bom artista, um bom compositor, o Ronison. Ele é um bom compositor. O Ronison, ele chama Wagner Moura, mas não é meu parente, tem o sobrenome Moura. É talento? Apresenta a fera pra gente aí. É isso mesmo, Nico. Muito boa tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Sexta-feira é dia de música aqui no BG. Ele é nascido natural de governador Valadares com mais de 30 anos de carreira. E olha, daqui a pouco eu apresento ele direitinho. Vamos de música, Nico? E olha, daqui a pouco eu apresento ele direitinho. Tiritirumpá, Tiritirumpá, Tiritirumpá. Tiritirumpá, Tiritirumpá, Tiritirumpá Eu voltei a pensar na minha infância Eu só queria brincar no quintal Bola de gudi, grude papipa E voar no céu, e voar no céu Tiritirumpá, Tiritirumpá, Tiritirumpá Barco de papel, chapéu de jornal Com espada de pau, espada de pau, espada de pau Com espada de pau, espada de pau, espada de pau Iniciamos bem aqui no sexto, na música aqui no BG Nico, ele é a terceira vez, estava conversando comigo aqui É a terceira vez que ele toca aqui no Balanço Geral Vem aqui até o nosso programa Ele toca como MPB e Regional Raiz Wagner, boa tarde para você Obrigado por conversar conosco aqui no Balanço Geral Para começar, quem é o Wagner Moura? Um montador de burro brabo De cabo de vassoura, viu? Desde menininho Gente, eu nasci no garimpo Eu sou filho de garimpeiros E sou compositor Minhas músicas são regionais, gostei da gente falando Muita música bonita que eu tenho Só que ainda eu não apresentei essa música para o mundo Sabe? Em geral Eu tenho que sair Vou para capitais, Belo Horizonte, São Paulo Fiquei de enrolar, enrolar, fiquei velho Estou ficando velho até hoje, não fui Mas, então, o Wagner Moura Eu trabalho com pedras preciosas também E laboratório, um laboratório dentário Trabalho com a minha esposa É um prazer muito grande estar com vocês aqui, gente E eu, como eu falei com vocês Eu gosto muito de músicas Trabalho com pedra e com prótons dentários É isso aí, eu sou um simples cantador E montador de burro brabo, viu? Acertou, então vamos de música Que música nós vamos ouvir agora? Bem, vou cantar uma música Deixa eu colocar a braçadeira aqui, então Eu tenho que trocar a braçadeira, né? E tenho que trocar também a gaita, né? Porque a gaita é assim, música Cada gaita tem uma gaitinha diferente Eu quero cantar uma música Que ela, que ela Só vou mudar aqui Ela chama, é Certinho Acho que é Linda Cabocla Morena É uma história De uma moça bonita Igual vocês sabem que Valadares Valadares sempre teve as moças mais bonitas Do país, né? Valadares sempre foi morena Então eu fiz essa música Se chama Linda Cabocla Morena Ela fala assim, ó Deu um erro aqui na gaita, viu? Eu fiquei na gaita Eu peguei a gaita errada, tá vendo? Eu quero aqui Pera aí Muita gaita Eu tô sem óculos Deu um erro aqui Essa aqui que é a gaita Essa aqui que é a gaita, gente Opa, pera aí, gente Linda Cabocla Morena Seu olhar dos lábios de Urucum Banham-se nas cachoeiras E nos açudes de mel Matam, roubam, se matam Por esta morena flor É o Mané É o Mané Todos querem o seu amor Moças velhas e donzelas Invejam esta mulher Seu sorriso é só carinho A luz de um cabaré Mas veio numa estrela radiante Desceu um jovem lindo Um viajante Pegou-lhe pela mão e partiu Do meu sertão Veio numa estrela radiante Desceu um jovem lindo Um viajante Pegou-lhe pela mão e partiu Do meu sertão Foi embora A moça mais iluída da cidade Por que que o Wagner escolheu ser cantor? Ah, é... A verdade é um dom, né? Um dom que Deus nos deu, né? Então a música pra mim Ela faz parte da minha vida E desde criança A minha família também Eu tenho vários irmãos, né? Tenho irmãos e parentes E apaixonados com música, né? Eu gosto muito de música Estou em casa também Tem compositores na minha casa Meu pai também foi... Ele não tocava, né? Ele tocava só dentro de casa Ele fez muitos hinos evangélicos Ele fez muitos coros O papai foi um cara maravilhoso Graças a Deus Passou pra gente essa riqueza, né? Então é um prazer muito grande Ô Nico, ele tava me contando aqui em off Que ele foi vencedor em segundo lugar Do Festival de Música Hispano-Latino-Americano Que ocorreu em Nova Iorque, nos Estados Unidos Em 1990 E também venceu o Festival de Música da cidade aqui De Governador Valadares Em 2003 Com a música Retirante Composta por ele e Marcos Aranha do Brasil A gente vai ouvir agora Um trechinho dessa música Vamos lá, Wagner Então tá bom, vamos lá, compra aqui essa música Faz assim, ó Partiu ao raiar do dia Galopando contra o vento Despediu-se de Maria Levo-te no pensamento Eu vou, mas voltarei um dia Há de ser dia de festa Guarde nosso amor, Maria Ele é tudo o que interessa Partiu, mas não partiu à toa Foi em busca de sustento Uma cachaçada boa Pra festa do seu casamento Galopou o mundo afora Galopou o mundo afora Conquistou o que queria Juntou tudo e foi-se embora Ao encontro de Maria Mas não era dia de festa E ninguém não lhe sorria Por favor, cadê a Maria? Me digas onde ela está Ela partiu, ela foi com o vento Num galope à beira-mar Nada se tem nesta vida Nada há de se levar Nem beijos de despedidas Nem um amor pra se lembrar É assim, são só momentos Num galope à beira-mar Num galope à beira-mar Num galope à beira-mar Ô Wagner, quais são os projetos Já pra esse final de ano de 2024 E já pra 2025? Já tem alguma coisa em mente? Sim, é... Em novembro, novembro agora A gente vai começar a lançar as músicas Vai ser lançada uma música Chama Rios que Banhos Eu vou até trocar ela aqui Rios que Banhos Vai ser lançada agora em novembro E ano que vem Vamos começar a viajar Vamos fazer umas viagens Que Deus quiser O Berontão de São Paulo, Rio de Janeiro Fazer umas apresentações lá Mostrar minhas músicas Já tenho um convite Já vou ter que ir Não tem jeito Não tem por causa do som na roça Não tem jeito não Tem de ir Eu vou pedir pra você tocar ela aqui Mas antes Nico, eu entrego pra você Agradecendo a companhia Da nossa audiência E é com você, irmão Boa tarde Vamos de música? Rios que Banhos Todos estes olhos Musicalidade raiz do Wagner Eu quero aproveitar pra agradecer a sua companhia Você que esteve com a gente Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Que você tenha um excelente fim de semana Papai do Sol Te abençoe E vamos continuar com música Excelente fim de semana Obrigado equipe Tchau família Deus te abençoe Só na caixa És moça Olhos que banham Todos estes rios O vale da vida Toda essa terra Minas em mim São todas gerais Linda Livre És preciosa Tu és tão bonita Demais Tu és tão bonita Gerais Venha Quem vier Chega Quer ficar Virando estrelas nos rios Oh venha Quem vier Chega Quer ficar São pedras brilhantes nos rios Tu és tão bonita Demais Tu és tão bonita Gerais Sobe morro Desce morro Ai Atrás de cachoeiras Sobe morro Desce morro Ai Atrás de cachoeiras Oh Minas Gerais